No último episódio fizemos a estreia no Campeonato Brasileiro e começamos de forma muito ruim, perdendo no Mineirão lotado diante do Grêmio. Aquela derrota, somada a eliminação na Copa do Brasil, teve uma pressão gigante para cima do Fernando Diniz. Mas acontece que a gente deu a volta por cima, conseguimos duas vitórias seguidas, uma fora de casa diante do Juventude no Alfredo Giacone e um 3x0 para cima do Corinthians com o Mineirão novamente lotado. E para fechar, a gente consegue um empate no Newton Santos, muito importante, e ainda por cima jogamos melhor que o Botafogo, criamos grandes chances. No episódio de hoje vamos dar sequência à série, teremos o time do Flamengo, o Bahia, o Atlético Goianiense e o São Paulo. E vale lembrar que no último episódio a gente contratou Dario Benedetto, um grande centroavante famoso aí do Boca Juniors, argentino goleador, que chega na 14ª rodada, onde vai abrir a janela de transferências. Não vou fazer muito ajuste aí no time, a gente fez o que vocês pediram e realmente melhorou, né? Colocamos o Matheus Pereira de meia atacante, eu botei ali o Lautaro Dias pela direita, a gente está com o Barreal na esquerda e temos aí o Caio Jorge por enquanto. Tem uma galera pedindo para dar uma chance para o Dineno, a gente vai trocando os dois, mas no último episódio o Caio Jorge conseguiu jogar bem. Mais uma coisa que vocês pediram que eu vou colocar é voltar a dar a abraçadeira de capitão aí para o Lucas Romero. Matheus Pereira é craque, mas o Romero é o cara aí que está mais tempo no cruzeiro de forma como um certo ídolo. Vamos para cima com o Cabuloso diante do Flamengo, só lembrando que a gente vai tentar buscar algum reforço também no episódio de hoje, fazer algumas negociações com os pedidos de vocês e outros aí que eu tenho em mente. Vamos ver se a grana vai ser o suficiente. E se você já achou muito maneiro, está ficando de queixo caído com essa atmosfera, com todos esses gráficos, os scoreboards, os uniformes, as faces, tudo atualizado. Você pode ter aí também no seu PC, adquirindo esse super patch para PES 2021. É o primeiro link na descrição. E nesse único link, além de ter esse super patch, que contém 20 narradores brasileiros diferentes, que tem mil estádios para tudo quanto é continente, que tem mais de 16 mil faces, e ainda é o único patch do mercado que não crashe o seu save, nem da Master League, nem do Rumo ao Estrelato. Cara, nesse único link tem outros patches também, para PES 2017, para PES 2013, e também os option files para a galera que tem um PS4 ou PS5. Você pode jogar no seu videogame também, 100% atualizado, adquirindo os option files, e caso você não tenha o jogo, tem ele aqui também nesse único link da descrição. É um site onde vai ter os melhores patches, jogos e option files do Brasil. Qualquer dúvida, chama o pai lá no Instagram, que eu te ajudo. Aí Matheus Henrique já toca lá para o Barreal, o cabuloso vem para o primeiro ataque. Matheus Pereira limpou no capricho e tomou um tapa na cara aí do Fabrício Bruno. Não sei se chegou a ser uma cotovelada. O VAR com certeza está analisando esse lance aí. E se for... Ah, foi um tapa. Se fosse cotovelada, mano, com certeza ia chamar o juizão ali, e a gente ia estar com um jogador a mais nessa altura do jogo. Mas já começa para cima o cabuloso. Vamos, William. Chega junto, moleque. Tabelinha, Lucas Romero, William de novo. Pode mandar na bagunça. Matheus Pereira. Ah, tem um tamo escorar ali, ia sobrar para o Barreal, mano. Foi bem demais aí o Rossi. E aí vem o Pedro. Vamos chegar junto, moleque. De La Cruz com a posse de bola, a gente dá o tranco. Para a jogada ali, o juiz dá vantagem para eles. João Marcelo. Eita. Mateu com a cabeça. Bola na área para o Gabigol. Na mão do Cássio. Aí o paredão cruzeirense já sai. O time encaixa o contra-ataque. Vamos lá. Lautaro Dias. Segura Caio Jorge. Na moral, Matheus Henrique. Ah, vem Maria, cara. Um atrapalhou o outro ali. Era aquela bola ali na esquerda para sair lá na frente. Mas vai o Cruzeiro de novo. Pegaram mais uma ali no Matheus Pereira, hein. A gente está sendo atacado. E o sacana do juiz tinha dado lei da vantagem. Olha o bracinho dele. Aí agora marcou impedimento. Por que não voltou a falta para a gente? Arbitragem, mano, horrorosa nesse início de jogo. Vou te falar, mano, gritante ali o erro de arbitragem. Mas vem o Cruzeiro de novo. Caio Jorge. Sai. Opa! Mais uma pancada. Caraca, mano. O Flamengo está batendo e o juiz está deixando passar tudo. Está tudo liberado. Está de brincadeira para o meu lado. Jogo de muitas faltas aí do Flamengo no primeiro tempo. Eu tentei manter o time 100% titular. Mas vocês estão vendo, né? Várias pessoas ali seta para baixo. Vamos lá, Gabriel Verón. Vamos tirar o Marlon Xavier também. Botar o Kaique Bruno, que sempre está seta piscante, né? Está interessante ele ali. Vou tirar o Matheus Henrique ali no meio. Vamos colocar o Ramiro, cara. O Wallace. Vou botar o Wallace dessa vez. Eu não dou muita chance para ele. E o Matheus Pereira. Eu vou insistir mais um pouquinho. Porque é o nosso camisa 10. Já tem a segunda etapa. Já tem bola rolando. O Wallace vai para cima ali para tomar essa bola do Gerson. Não deu muito certo. Alexandro. Caprichou no tapa para o Pedro. Vamos acompanhar. Sem dar espaço. Vila Alba. Chega junto. Na boa. Tirou ela na moral ali para o contra-ataque. É só acertar o passe, mano. Eu estou ansioso, né? Eu estou querendo fazer uma ligação direta ali para adiantar o nosso time. Mas está dando ruim. Vamos caprichar agora. Olha o Caio Jorge. Estava passando ali, mas já tinha o Davi Luiz do lado dele. Segura, Gabriel. Boa no Kaique. O Gerson acompanha. Vai, mano. Quem é que passa? Vai para cima, Kaique. Olha para o meio da bagunça. Bola enfiada para o Matheus Pereira. Ih, mano. Faltou pouquinho para ele sair na cara do gol. Mais uma para o time Celeste. A gente está errando o passe. Segue jogando mal. Gabriel Verón. Boa. Bola para o Lautaro Dias. E aí o Vina. Mais uma falta para variar. Mais uma do Flamengo. E só um cartão amarelo até agora no jogo inteiro. Gritante essa arbitragem. O Cruzeiro vai ter que ir lá na FIFA, mano. Vamos ter que reclamar. Bola ali com o Matheus Pereira. Ajeitou. Bateu. E o Matheus Cunha estava ligado. Achei que era o Rossi. Está acabando, mano. Vai um minutinho de acréscimo. Vamos ter mais uma chance. Só no Capricho. Manda essa. Gabriel Verón. Dá para chegar ali no cruzamento. O Capricho mandou no chão. Caiu o Jorge. Volta no Lucas Romero. O Flamengo afasta. A gente teve a bola da vitória. Foi um jogo muito truncado. Os caras bateram para caramba. E a arbitragem brasileira é isso aí, mano. É disso para pior. E é o seguinte, caras. Eu não vou esconder de ninguém que a gente vai tentar o Arrascaeta. Que vocês tanto pedem. Mas, sinceramente, tem mais algumas ofertas aí. O Peralta. Hum, mano. Quantos anos esse maluco tem? 22, 23 anos. A gente pode vender, né? Temos muito volante aí no time. Muitos volantes. Meias de ligação. Vou tentar ganhar um pouquinho mais, né? Ele vale 4,300. Vamos pedir 4 milhões. Já está de boa. E aí, para adicionar o Arrascaeta. A nossa lista de favoritos aos jogadores listados. Olhando os valores dele atualmente. 68 milhões. E 11 de salário. Ele não vai querer voltar para o Cruzeiro com valor desse. A gente vai ter que oferecer muito mais. Tanto para ele quanto para o Flamengo. Então, aí é um projeto para juntar uma grana. Opções de orçamento no momento. A gente já está ganhando muita grana de salário. Vou começar a botar para receber um pouco aí nas transferências, né, cara? A gente paga ali o orçamento com salário. O resto... Eu vou pagar tudo. Mano, vamos ganhar tudo para transferência. E pagar também com transferência. Para dar uma equilibrada. Depois eu ajusto isso aí de novo. E treino de habilidade aqui, ó. Vamos treinar os caras para precisão à distância. Cobrança de falta. Controle. Chute de longe. Não temos nenhum jogador para encaixar nesse quesito. Dei uma ajustada aqui no treinamento do nosso time, ó. Aqui, cada jogador num esquema diferente. Os principais jogadores também. A gente vai ficando de olho para ver se eles conseguem evoluir o overall. Vamos lá para a Bahia para encarar o time do Bahia. E o Lautaro Dias está certinho para baixo. Aí complica, né, pai? Quem a gente coloca? Não tem um reserva ali para a direita. Eu vou improvisar o Gabriel Veron. Ele joga muito bem ali também. O resto, o Matheus Pereira novamente seta para baixo. Vou fazer o seguinte, cara. Vou começar aí com o Vital. Dar um descanso para o Matheus. Segundo tempo, a gente bota o cara no jogo. E olha que maneiro aí o mosaico que eles fizeram para a galera aí do Bahia, né? A torcida do Bahia realmente é muito forte. E aqui a gente vai jogar nesse caldeirão. Mas chegamos, mano. O Cruzeiro joga qualquer partida. Seja em casa ou fora. Joga sempre para vencer. Mas vamos começar de seta neutra. Porque eu não entendi, ó. O Bahia começou mais recuadinho ali. Lucas Romero já abre o jogo para o William. Vamos dar velocidade, time. Tem opção ali, ó. Camisa sete, Matheus Vital. Esticou ela para o Caio Jorge. Agora, finalmente, ele fez muito bem o papel de pivô. Recebeu na frente já, mandando de primeira. Boa tabelinha ali na ponta. Tassiano cruzou. Everaldo lá no cantinho. Cássio sensacional. Nosso goleirão. Primeiro grande ataque aí do time baiano. Já respondendo a nossa primeira finalização. E aqui vamos tentar encaixar esse contra-ataque. Gabriel Verão e Caio Jorge. Estão, mano. Estão se entrosando ali, hein. Vai sair coisa boa dos dois nesse jogo. E olha o chutão. Bola volta para o time Celeste. Vamos lá, Matheus Vital. Está marcado o volta. Matheus Henrique. Olha o lateral ali chegando. Marlon Xavier para o Barreal. Vai, Marlon. Recebe na ponta. Pode chegar para o cruzamento. Vamos é devolver no Álvaro. Dali dá para mandar em gol. Capricha nessa pregada para o gol. Segue a pressão, moleque. Segue a pressão. Vamos bater esse lateral. Barreal toca. Aí, mano. Matheus para o Álvaro. Ajeitou para o Matheus Henrique. Pode ir mandar dali. Chute não tão forte. Mas chegamos de novo. O Bahia já tem o Cauli dominando essa. Protegeu ali para o Tassiano. Lucas Romero no combate. Tiramos na moral. Volta o tapinha ali, moleque. Bora sair de novo o time do cabuloso. Boa abertura para o Marlon. Dele para o Matheus Henrique. O time joga bem, cara. Vai se entrosando a cada partida a mais. Caiu o Jorge. Chegou no camisa 9. Abriu ela para o Gabriel Verón. Tentou a finta. Caiu. Pediu falta. Seguiu o lance. Cara, está valendo tudo, mano. Agora ele dá falta de ataque. Jogamos mais que eles. Mas segue 0x0. Segunda etapa, cara. Vamos de Matheus Pereira para o jogo. Mesmo seta um pouco para baixo, né? 25%. Matheus Pereira. Caiu o Jorge. Abre a jogada para o Gabriel Verón. É o time do cabuloso. Lucas Romero. Marcado. Devolve para o William. Olha só como a gente está de jogadores ali já na frente. Gabriel Verón esperou o William. Tocou na moral. Vem cruzamento. Caiu o Jorge na trave. Ela bate na trave. E voltando para a gente. O Marcos Felipe segura antes. Melhor chance do jogo até agora. E o jogo incendeia. Aqui o Bahia já vem no contra-ataque. Chegou. Meteu bola para o Tassiano. Cássio bate no travessão e não entra. Vai o Cruzeiro de novo. O jogo pegou fogo, irmão. O jogo pegou fogo. Matheus Pereira para o Verón. Do Verón para o Caio. Caio o Jorge protege e chama o Pereira. Vamos lá. O Barreal passando. Todo mundo marcado. E cavamos uma senhora falta. Dali é para o gol, moleque. Com Matheus Pereira mesmo. Segue o 0x0. Aí é Beto Ribeiro. Para o Luciano. Rodrigues. Cauli. Travessão em cima da linha. O William faz o corte. Meu pai sagrado. Vai o Cruzeiro respondendo. Esse jogo é maneiro, hein? Está maneiro. Dois times que buscam a vitória a qualquer custo. Passa errado para o Lucas Romero. Deu uma atrasada aí no nosso lance. Mas o time vem de novo. Matheus Pereira pode bater para o gol. Soltou a bomba. E tem escanteio. Já demos muitas chances para o Caio Jorge, cara. Vamos lá com o Dineno para o segundo tempo, para essa reta final. E vamos colocar aí um lateral direito, hein? Wesley Gasolina. O William cansou. Vai lá os dois, ó. É para o time ficar mais ofensivo e jogadores descansados, né, cara? Já botei a seta aqui para frente também porque a gente vem é para buscar a vitória. Já está ali no meio, ó. Matheus Henrique. Toca na moral. Matheus Pereira. Chamou o Gabriel Verão. Pediu na frente. Meu Deus do céu. Ela não passou para ele. Mas ainda tem um cabuloso. Wesley Gasolina. Mandou para o chute. Espalma o rebote. Não deu para a gente. O Bahia sai jogando de novo. Que jogo, moleque. 0x0 aqui é mentira. A quantidade de possibilidades de gol de bola na trave e no travessão. Incrível. Vai mais uma. Ganha de Neno. Botou no Lucas Romero. Pode ser o último ataque do jogo, senhoras e senhores. O cabuloso, cabuloso para a frente deles. Vamos, Gabriel Verão. Tenta o drible. Aí eu brinquei, né? Ah, tem que ter aquele cortezinho. Olha o Gasolina, mano. Wesley Gasolina ali quase, quase pegou essa. Mas fim de jogo. Mais um 0x0. Jogaço, mano. Jogaço. De volta aí para o Mineirão. Agora para encarar o Atlético Goianiense. E, obviamente, a gente precisa voltar a vencer no campeonato. Tem três empates seguidos, somados com o último jogo do último episódio. Já temos aí o Lautaro Dias. A gente vem com formação total, hein? 100% titular todo mundo ali. Bola para o Willian. Vai voltando ela para o Lautaro. Ajeitou no Lucas Romero. Não é o forte dele. Bora, Cruzeiro. Toma essa aí. Vila Alba. Matheus Pereira veio aqui para buscar a jogada. Já aciona aí o Lautaro Dias. Chamou o Caio Jorge. Está difícil, hein, Caio? Está complicado. Ele consegue armar ali para o Matheus Henrique. Adiantou no barreal dele para o Matheus Pereira. Segurou, olhou. Vamos lá, Lautaro. Pode dar em gol. Capricha. Bola desvia. Era uma colocada ali buscando a gaveta. Para quem pergunta, a gente joga no nível lenda, mano. Por isso é difícil dessa maneira. Aí, Lautaro Dias. Os goleiros são muito apelões nesse nível. E aí, bola na área. Luiz Fernando. Vai que é tua, Cássio. Tem pressa o cabuloso. Precisamos voltar a marcar aí no campeonato. Apesar do time ofensivo, a gente não está fazendo muito gol. E vem Lautaro Dias para o Caio Jorge. Vai ganhar, vai ganhar. Caiu. Agora caiu o Jorge. Ah, está sem velocidade, mano. Está igual uma lesma. Cara, a gente saiu bem à frente do zagueiro. Adiantamos um pouquinho. O cara já chegou à frente. Ah, o Caio Jorge está brincando. Falta para o Atlético. Bola na área. Vilauba tira. Lucas Romero. Afasta o restante ali. Já vem o cabuloso. Olha o Matheus Henrique. Tocou. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Tabela. Caiu o Jorge. Matheus Henrique. De novo caiu o Jorge, velho. Cara, pelo amor de Deus, mano. Eu dei o passe ali na moral. Sei lá se a bola agarrou no pé dele. Ele conseguiu errar a devolução aí para o Matheus Henrique. E aqui vem o Matheus Pereira. Agora para o xará dele. Vai cabuloso. Caiu o Jorge. Protege e erra mais uma. É, o Caio Jorge está pedindo para virar banco desse time. Mais uma chance para tu. Caiu. Mais uma. Caramba. Bom, Marcelo. Está ali no chão. Difícil sair. Está batendo ali o time do Atlético. Bora, bora. Cabuloso. Vamos lá, Celeste. Matheus Pereira. Devolve. Na moral. Caiu o Jorge. Tabelinha na cara do gol. Para o Matheus Pereira. Não. Não. Vamos botar esse time todo para frente, mano. Seja o que Deus quiser. Vai geral até a zagueira indo para o ataque. Agora o Cruzeiro precisa vencer esse jogo. Para não perder muita distância dos primeiros colocados. O objetivo nosso, obviamente, é garantir uma vaga para a próxima Libertadores. 40 minutos. Vem bola à frente. Olha o espaço que está tendo para o Atlético. Mas pegamos ela na moral. Segue o fluxo. Vantagem. Não teve. Volta o lance. Cara, quebraram ali. O Juiz mandou seguir de novo. Vai. Lautaro Dias. Caiu o Jorge. Agora, agora. Caiu o Jorge. Vamos lá, cara. Caiu o Jorge. Último ataque aí do jogo. Barreal. Já tocou para o Marlon Xavier. Na moral. Caprichou. Passou. Vai. Lautaro Dias. Furou. Ele simplesmente furou. Brincadeira. Meu, o que eu vou falar, rapaziada? O que eu vou falar? Passou do lado do Lautaro Dias e do Caio Jorge. Já estamos aí sobre pressão. O time caiu para a décima posição com 10 pontos em 7 jogos. É, mano. Se não começar a ganhar, esses empates aí não levam ninguém a nada. A gente já tem quatro empates no campeonato. É o time que mais empata aí ao lado do Internacional. Morumbi, senhoras e senhores. Morumbi, daquele jeito, naquela atmosfera. E os fogos nas cores do tricolor. E é vencer ou vencer. Mantivemos aí o time 100% titular de novo. Os caras estão entrosando. Está faltando só aquele detalhe, né? Um pouco mais de sorte também para essa bola aí na rede. A gente conseguiu arrumar a defesa do Cruzeiro. O time é um dos menos vazados do campeonato. Agora tem que fazer o ataque funcionar. E pode ser agora. Barreal já ajeitou ali, mandou, voltou. Caiu o Jorge. Bota para o Jandré e pegar. E aí tem o time do São Paulo chegando. Na cara do gol. Perdeu. Incrível. A gente vacilou ali, perdendo a bola no meio campo. O São Paulo saiu na cara do Cássio. E esse maluco conseguiu perder. Acorda, Cruzeiro. Vamos lá, Cássio. Cássio conhece muito bem o time de São Paulo, né? Jogou muito tempo ali pelo Corinthians. Matheus Henrique. Aí no Barreal. Vem Caio Jorge. Aparece Caio. Protege. Toca no Matheus. No Matheus. Devolve o Lautaro. Matheus Pereira de novo. Opa! Pai do céu! Por que essa bola não vai na rede? Cara, o nível lenda é muito apelão, cara. Parece que a máquina faz de tudo para o seu chute não ir no gol. A gente até virou para a canhota do Matheus Pereira para ajeitar e bater forte. Bola no alto. Ganhamos. Vai, Lautaro. Manda para correr agora de Neno. Está sozinho. Conseguiu segurar na raça. Pura raça. Vai! Matheus Pereira na cara do goleiro. Perdeu! Eu não acredito, velho. Hoje não é dia para sair gol, não, velho. Hoje não é dia para sair gol. A gente fez a jogada certinha. Deixamos o melhor jogador do time na cara do goleiro. O Jandrei pegou. Ah, bizarro, velho. Bizarro o time. Vai lá, Matheus Pereira. Manda essa fechadinha. Lucas Romero. O Jandrei buscar no canto. Pegou, hein? Matheus Henrique. Bem demais aí no desarme. Ah, velho. Sai da frente, time. Está atrapalhando. Vai lá, Alvaro. Alvaro Barreal. Mandou. De Neno. Para o Lautaro Dias. Pode bater para o gol. Recupera ali do Lucas. E vem o Cruzeiro. Agora Matheus Pereira. Não pode perder. O Matheus puxa. Toca para o De Neno. Ah, mano do céu, cara. Não faz gol nunca, velho. Não faz gol nunca. Incrível isso. E, senhoras e senhores, a gente teve a última bola. Mas aí o São Paulo recuperou e no balão lá para frente. E olha só. Na cara do Cássio, mano. Pelo menos saiu um gol nesse episódio, né? Só que foi um gol para o lado deles. Agora com oito rodadas a gente cai para décimo primeiro. Cada vez mais distante aí do pelotão da frente. Já está aí, ó. A diretoria já dando mais uma pressão aí pela nossa Mafaz. A cara que o maluco olhou para a gente, ó. E em breve tem o primeiro clássico aí contra o Atlético Mineiro. Por esse motivo que eu já vou pegar aqui, mano. E fazer algumas mudanças. A gente está bem na defesa. Apesar de ter tomado esse último gol. Mas o time está muito ofensivo. É, muito defensivo. Apesar de três atacantes, né? Então vamos fazer uma gestão aqui diferenciada. Configurar os jogadores. Ó, os caras que mais atacam aí no time. A gente vai botar os laterais para irem bem à frente. Para apoiar ali o nosso ataque. E eu vou deixar um dos meias apoiando mais ali. Mais o Matheus Henrique, né, cara? Deixa o Caio Jorge neutro ali. Vamos deixar os dois laterais. E o Matheus Pereira mais à frente. Porque ele está voltando demais. Quando a gente pega a bola, não tem um cara de criação. Para chegar redondinha lá para os atacantes. Nas instruções ofensivas, a gente está com posse de bola no ataque. Eu vou mudar para contra-ataque, ó. Para a gente disparar rápido. E os passes curtos aqui podem ser passes... É, deixa curtos também. Mas vamos deixar um sistema de ataque mais amplo. E não só centralizado, como a gente estava fazendo. Manter formação, vamos. Mais alcance de apoio, ó. Vou dar uma aumentada. Para os caras apoiarem mais, eles estão apoiando muito pouco. Então é isso, né? Bora ver se vai dar certo aí para os próximos jogos. Próximo episódio já tem Derby Clássicaço aí contra o Galo. Primeiro link aí na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021. Na primeira opção desse link. Lá tem a opção, cara, que vai com o jogo junto. Caso você não tenha o jogo original, tem só a opção do patch. Caso você já tenha o jogo original na Steam. E por aí vai. Tem a versão completa, a versão reduzida. Mostra lá a diferença de cada um. Tem o vídeo onde eu mostro o patch. E também tem um item para você ver se o seu PC vai rodar. Caso ele não rode, tem o patch para PES 2017. E o patch para PES 2013. Que roda até no PC da Xuxa. E vale lembrar que tem os option files. Que são as atualizações para a galera dos consoles. Para você jogar super atualizado aí no seu PS4 ou PS5. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.